Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Fizemos o nosso preâmbulo teórico, conversamos sobre os nossos amigos, os Mahabutas. Demos um alô para o nosso querido padroeiro, nosso Navantari. E vamos continuar com as nossas ervas, que eu acho que a gente consegue até a hora do almoço passar bem todas as ervas. Prontos? Mostarda. Agora liga aquela chave que a gente estava ontem de tarde e volta para aquele doc, ou então pula para aquela página. Mostarda. Principalmente Guna Tichna. Ou seja, quem é o Mahabuta que está aí? Agne. Certo. Se tem Agne, qual é a horaça que você está esperando? Possivelmente. Ficante. Então qual é a horaça do Namastarda? Ficante. Ficante. Olha que legal. Se ele tem um Mahabuta Agne atuando, qual é a chance de ouvir a dele? Deve atender para onde? Ficante. O Xim. E o Vipac dele, qual é a tendência? Catabólico. Catabólico. Catu. Certo? Então vejo por quê? Porque onde atua Agne como prevalecente, sem combinar com outras coisas, a tendência, o vetor é esse. Vai ser alguma coisa com um raço que vai aparecer ou picante ou salgado. A salgado a gente não está vendo muito porque o salgado está nos sais, não aparece tanto nas ervas. Mas ou vai aparecer o picante ou o ácido. Se for mais para o ácido, o Vipac talvez no final seja a Ângua e não o Catu. Mas o vira provavelmente vai ser o Xim. Ok? O que a Amostarda tem de bom? Ela estimula o apetite. Ela é muito boa para a desordem de Cafa e Vata. Todo mundo já sabe por que ele é bom para a Cafa e por que ele é bom para a Vata. Por que ele é bom para a Cafa? Para a Cafa é fácil, porque todos os negócios são bons para a Cafa. E para a Vata, por que ele é bom? Esquenta. Esquenta. E qual é o cuidado que você tem que usar para a Vata nisso? Pode ser melhor. Porque ele tem uma característica, provavelmente, da quantidade de calor que ele tem aqui, além dele ter um efeito catabólico, de secar. Certo? Então, como é que a gente usa mostarda na Ayurveda? Cafa só come arroz com mostarda. Nem pensa em outra coisa. Ele tem uma característica importante, que é atuar sobre o intestino. Então, em algum grau, ele deve facilitar a evacuação dos cafas. Ok? E aí, como é que na Ayurveda a gente usa em termos de posiologia? Cafa usa muito, até ficar. E Vata usa um pouquinho, só para sentir um calorzinho. Mas sem... Então, aqui a gente botou o nome da Bracica, que é Bracica juncia, que é a mostarda índica. Aqui a gente achou a mostarda negra. A mostarda branca a gente não achou. Ele diz que as indicações são... Hemética, diurética, anti-inflamatória, para artrite, reumatismo, antioxidante e diabetes. Então, ela deve ser uma coisa boa para a gente botar naquelas... Inchaços, quando vai fazer o patrapoto, quando vai fazer o patrapoto, ele pode botar a semente de mostarda negra, junto com o alho. Que é uma coisa bem penetrante. Sempre que a gente quer tratar edema, etc. e tal. Porque edema nas articulações, que tem que ter esse atributo muito de tixna, a mostarda vai ser bem-vinda. O próximo é a Zadiracta Índica. NIMBA. Quem é a NIMBA? NIM. NIM. Então, o NIM, o que vocês sabem do NIM? Amargo. Amargo tem quais outras? Amargo. 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 Isso. Então, qual é o VILA que vocês estão esperando do NIM? FRI. FRI. Vamos ver. Quais são os gunas do NIM? Lagu. Lagu é basicamente o quê? Quem é que está no lagu? Leve. Leve e... Não, é o acaste e o vago. E o agne, possivelmente, também. Aí, vamos ver os graças. Ticta e cachalho. Apareceu algum agne aqui? Não. Não, só apareceu o vaio, a caspa, tudo quanto é campo. Então, o negócio deve agravata. Surrealmente. Ok? O VILA dele, como esperado, chita, porque não tem magne aqui em nenhum canto. Como é que vai ter algum VILA diferente disso? É, o VIPAC dele... Catabone. Catabone. Por quê? Porque não tem Prit-V. Porque não tem Prit-V e não tem Jala. Então, vai ser... Só vai ter um VILA, um VIPAC madura ou âmina se tiver algum Prit-V na história. Ok? Ou Jala. Então, para que que NIN serve no Ayurveda? Para fazer faxina de bactéria. Certo? Em termos externos. Então, tudo que é infecção, queimação, agravamento de pita na pele, afta, espinha, dermatite vermelha, tudo que é dermatite vermelha, no Ayurveda, você nem pensa, joga em mim. No sistema digestivo, o que que ele faz? Mas, ele melhora a sua capacidade de sentir sabores e ele tem uma ação constipativa. Ele tem uma ação constipativa, claro, por quê? Porque ele é frio, seco, ele não tem os graças completamente agravantes de vaga. E concordei com o sentir sabores ou não? Tá, é porque a ideia é a seguinte, o amargo, ele limpa a sua língua dos gostos. Tá? Porque você vai secar e aí você não vai sentir o fogo. Quando você secar, você não sente. Sim, mas a ideia é a seguinte, se você tá comendo no meio da refeição e você come uma coisa amarga, a próxima coisa que você vai comer, você sente bem mais o gosto dela. Tá? Não é só você ficar comendo doses de minhas, seja, uma dose onde o atributo de limpeza, que é o atributo principalmente do Akash, atue sem que o atributo do Bayer atue de uma forma preponderante. Certo? O atributo do Bayer é o que vai secar, o Akash não seca. Ou a caixa neutra. E ele é muito bom pra o fígado. Logo, ninha e pita, meu amigo, um chá de ninha pra pita com açúcar mascavo, pra não ficar uma coisa... O pita também não pode ficar amargo demais, porque senão ele fica muito seco. O pita tem que usar amargo com doce. Então, eu não tenho que usar essas duas coisas. Então, não pode ser café porque o café tem um efeito muito ácido. Eu acho que o pipaque do café é âmula. O café é uma coisa que aumenta muito a acidez do sistema, se for não. Sistema respiratório, ele tem uma ação muito importante pra cafa no trato respiratório. Então, por exemplo, se você tá com muito aquele muco que não solta ali na garganta, sabe? Aquele muco adesivo. Esse atributo do Akash, do Akash com o Prit-Vip, que é o atributo do adstringente, consegue raspar aquilo ali, soltando. Certo? Que é uma hora que você vai limpar um negócio e fica batendo assim, pra soltar a casquinha. Então, isso daí é mais ou menos o efeito do adstringente. Fica raspando aqui. No sistema reprodutivo, ele diminui a quantidade de chucra, então ele deixa as pessoas mais celibatárias. Por isso que o gominho, muitas vezes, é usado pra galera que quer viver uma vida mais celibatária. Porque tira a sua, ou tudo que é amargo, tira seu prazer dos sentidos, inclusive o gustativo. Ok? Ele tem esse efeito de diminuir a sensação de queimação e ele é muito bom pra higiene bucal. Não é à toa que a maior parte das pastas de dentes ayurvédicas, né, levam ninho. Quando a pasta ayurvédica leva ninho, ela é mais pra pita. Quando a pasta ayurvédica leva cravo, ela é mais pra cá. O ninho, o ninho é o fio dental, aí eu vejo. Pega, tira a folha, a folha usa, e o caulezinho você usa como fio dental. Pega, tira a folha, tira a folha, tira a folha, tira a folha. Ele também é uma coisa que tem um efeito legal sobre o olho. Então, num colírio, botar alguma coisa de decupção de ninho, pode entrar. Colírio na ayurveda pra pita é basicamente o romano. Ninho, coisas que sejam muito amargues e que esfriam muito, que tem esse papel de limpeza muito forte. O ninho também tem uma característica boa pra fazer desinfetante. Ninho, cravo... Canela não pode porque canela tem externo. Ninho é tipo pra você fazer uma versão de veja mais ayurvédica, no sentido de ter um efeito bactericida muito drástico e também não ficar com cheiro ruim. Então, como é que você faz isso? Você deixa o ninho no álcool com cravo durante, sei lá, uma semana, de vez em quando dá uma chacoalhada naquilo e aí quando você for usar, você usa isso e de repente pode botar alguma coisa mais perfumada pra dar um cheirinho, tipo uma lavanda ou alguma coisa. Então, com isso daí você tem uma desinfetante antibactericida que o álcool por si só não teria esse efeito. Certo? Noz moscada. Já te falam. O que vocês conhecem da noz moscada até aqui? Quente. Ó. Picante. Picante. Logo, ela tem... Na história. O víria dela deve ser o quê? Quente. Mas o que vocês sabem da noz moscada? Ela tem um buta aí que é importante, né? Eu te vi. A noz moscada até. Então, quais são os bunas? Ele escreve aqui. Lagu, Snigda e Tikshin. Esse lagu... Esquisito. Ok? Porque o efeito de aterravata é um dos efeitos importantes da noz moscada. Não diminui, é na estira, é na estátua. Os Rácias. Katu, Tikta e Kachaya. Ou seja, é toda a galera que em algum grau seca. Certo? Então, por isso que ele é bom pra... Não, mas ele é muito bom pra vata. Ele é bom pra vata e bom pra capa. Ele seca. Tá? Mas se você, por exemplo, que é o que o Ayurveda faz. Fazer a noz moscada no leite e dar pro vata antes de dormir. Entendeu? Aí você vai... Aí você teria que botar alguma coisa, tipo o açúcar mascavo ou qualquer coisa assim. O açúcar mascavo tem esse papel anubicente também. Tá? É... Ou então, de repente, tomar com um pouco de guia. Se fosse pra... Tá. Depois a gente conversa então. Então, o Vidya é... Uxna. Uxna. Tá? O Vipac é o quê? A sirena tem um monte e olha os raças. Catabólico. É, catabólico. Todos os raças dele são catabólicos e não vai ter como o cara ter um... Por isso que a gente dá noz moscada com pimenta pra o cafa e noz moscada com leite pro vata. Será que ele não é bom pra vata no sentido que ele é um trabalho? Hum... Não. Porque todas essas características dele é gravar, né? Não, o Uxna não é. No céu é quente. O Caxaia, dependendo da dose que você usa o Caxaia, não agrava. Porque ainda tem o efeito diaterrado. Certo? A gente tá vendo que a gente tá olhando o Caxaia agora como Pritivi e a caixa? Não só como o Caxaia. Tem Pritivi ali. Pritivi é bom pra vata. Certo? Mas ainda só é bom pra vata. Você não vai falar pro vata tomar noz moscada junto de outras coisas que as acerem os efeitos de a caixa. Sim de outras coisas que sempre vão ter que estar acompanhadas do elemento Pritivi. Lembra da história que erva na Iovida, ele manifesta os butas que ele tem a partir de quem ele tá acompanhado. É uma questão vetorial a história. Lembra de ontem, né? Então, em termos de vata, pita e caixa, ele é bom pra vata e caixa. Porque ele tem efeito aterrante pra vata e ele mexe muito no segundo chakra também. Nesse caso, ele não pode ser dado pra pita numa quantidade pequena pra não ficar muito taradão. O noz moscada, em algum grau, permite um maior grau de presença no segundo chakra. Ok? Ele tem um certo efeito tamásico da mente. Se você usar muito, se uma pessoa tá num estado depressivo, você não pode usar noz moscada. Ainda que, a princípio, ele não tem o Iovida Úsla. Por quê? Porque isso... Por que que uma coisa é sádica? Por que que uma coisa é rajada? Por que que uma coisa tamásica? Aí, esse é o porquê. Putz, esse daí eu ainda não atingi esse nível. Pra saber por que que o abacate, tamásico... Por que que é mais moscada ruim do que assim? É, porque a pessoa já tá num estado muito tamásico. Já tá... É, mas pelas propriedades eu não pensaria assim. É. Eu acho que tem as prabadas aí, tá? Que são essas... Entendeu? Pelas características, assim, que a gente tá sinalizando... O fato dele não atuar mais no... Sodistana, que é assim, no chakra. E isso é um prabado. Tá? Às vezes até pela energia crítica, né? Não, tudo bem. Mas assim, por que que... Essa questão da energética iógica, que é relacionada aos chakras e tal... Aí é muito mais uma energia sutil e normalmente é uma questão provável. Até porque a nossa medicina não reconhece esse segundo chakra da mesma forma como medicina iógica. Olha isso. E a noz moscada também é antídoto do café, né? É, pra... O café e o... É, o cardamomo com o noz moscada misturado numa proporção um pra um, pra você cozinhar a água do café. Não é não, negão? Não tá aprovado aí o nosso café ayurvédico? É um pra um, então. É um pra um. Por que 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 é uma tese? O... A noz moscada tira efeito rajásico, pelo aspecto tamásico dela. É uma diminuir áreas através de tamás. E o... O cardamomo aumenta o aspecto sático e tira o... O... O aspecto de agravar a vata de uma forma muito consistente. Certo? Não. O chocolate também. O chocolate é melhor botar o chá normalmente. Porque aí, almoçada do chá e não tem umas coisas mais pra facilitar o chocolate e ele é mais pesado. E aí o chá é nesse sentido mais deep, de aumentar o... A performance do... Do agno. Ok? É, usos externos. Essa é uma coisa legal. É... Noz moscada misturada... Com um pouquinho de pó de alecrim. Ou dependendo da pele da pessoa, um pouquinho de pó de gengibre. Você faz uma massinha com água morna. E aplica nessa região daqui. Pra derreter o muco. Tá? Mas tem que tomar cuidado, né? Pra deixar isso no tempo não. Porque ela vai começar a queimar tua pele. Se você deixar ela... Pode misturar com argila. Pode misturar com argila, mas aí não vai ter um efeito anti-cafa tão forte. Se ela for aquela argila branca, que tem um efeito mais anti-cafa, aí sim. Deeter um pouco mais forte. Mas argila fria, esfria também. No sentido que você tá muito querendo vir dessas coisas. Parece sinusite? Parece sinusite. Não. Mais moscada. E aí você tem que ver. Se a pele for bem cafa mesmo, assim, super oleosa e tal, aí você pode botar com um pouco mais de gengibre. Se não for uma pele tão cafa, aí você tem que botar com alguma coisa mais suada, tipo um alecrim. E tirar no momento em que você sentir o muco derreter e não tá queimando tua pele. Porque ainda tem o efeito de queimar mesmo. Certo? E você pode botar aqui também quando tá com aquela dor de cabeça cafa. Sabe aquela dor de cabeça pesada? Aí você põe um pouco dessa pasta aqui. Ou pode botar na forma de plástico. Você pega o pó num pano aquecido, úmido e você coloca isso e fica aquecendo o pano. Porque isso daí vai passando quando você tiver, você coloca um chá na tua testa. Ok? Ele é muito útil na parte de insônia. que é uma das principais características por quem é tão ousado pro trabalho. Ele estimula bastante a digestão e facilita a expressão. porque ele é quente e em algum grau o atributo dele desligida. Faz com que você permita que as fezes sejam mais amolecidas e mais lubrificadas. Um sistema circulatório um pouquinho ativa a circulação pelo efeito tícta dele. e ele estimula a menstruação. Ele é um afrodisíaco em quantidades altas. Mas em quantidades baixas ele tem esse papel de regular o teu, assim, ele traz awareness, ele traz consciência pro Dr. Chagosensual. Ele começa a perceber mais do teu alimento. Certo? Então, ele também tira muito o aspecto de fedor, das fezes, o fedor do suor, se você usar numa quantidade pequena. Ok? Então, foi a safétida. Pô, desculpa. Já tô achando de fedida. É, foi as moscadas. Agora vamos pro cantianara. Eu acho que cantianara tem dois as. cantianara. Que é a pata de vaca. Que é uma das coisas mais importantes do Ayurveda que a gente tem muita facilidade aqui no Brasil. Pra tratar da gafa. Tem 20. Deixa eu ver. Quem é o próximo? Bem fácil achar o pata de vaca. É, o pata de vaca é uma coisa muito boa pra tratar de abete. Ele é uma parada muito boa pra tratar gafa. E pra tratar um pouco de pita também. Vamos fazer só o pata de vaca. E depois a gente muda de vida. Então, a baurinha varia gata. O cantianara. Ele é uma das ervas mais importantes pra gafa. Então, quais são os raças que vocês estão esperando? Cante. Ou? Salvar. Isso. Quais são os runas que vocês estão esperando? Leve. E mais quem? Cante. Cante e picante. Não. Isso não é Gumi. Ah, desculpa. Seria Trix. Não. Não. Mas ele é Ruxa e Lagu. Urasa e Kashaya. O Virya é Chita. E o Vipak é Katu. Por isso, por conta do Virya Chita, é que ele pode ser usado pra pita. Certo? Então, o principal de referência que a gente está usando a pata de vaca é pra agravamento de caf, principalmente pelo excesso de açúcar. A pata de vaca é muito bom pra situações de pré-diabetes, essas coisas. E pra limpeza do fígado. Certo? Certo? Então, o... Pela orar essa Kashaya dele, ele tem uma ação muito grande de tirar excesso. Certo? E quem tem excesso de tecido é cafa e cafa-pita. Certo? Então, pra pessoa que quer tá intoxicada e quer emagrecer, pata de vaca vai entrar na história. Certo? Usos externos, ele pela sua característica Kashaya, ele tem um papel de limpeza bom. E internamente, ele tem uma característica de ser útil em casos de diarreia, desinteria, todas as coisas que estão com um fluxo muito grande pelo raça Kashaya. Ok? Em termos circulatórios, você acha que eles aumentam ou diminuem a ação da circulação? Aumenta. Por quê? Bom, se é bom pra cá... Não, não é assim que pensa. Qual é os raças que estão ali e quais são os mundos? O raça é Kashaya. É, ele correu em contraio. Então, em um certo sentido, ele vai ter a tendência a fazer o quê? Ao teu coração ficar mais devagar, parar o sistema, em certo sentido, dar uma freada. Então, nesse sentido, se a pessoa tá com muito edema ou qualquer coisa assim, não dá pra usar tanto assim, certo? A gente precisa usar ele com outras coisas. Mas, com relação à pressão, ela... É, se você mantém aquele... Mas ainda pode ter o efeito de deixar a pessoa um pouco mais sedada, em certo sentido. Então, ele... Como ele é chita e Kashaya, é bom pra quando o pita tá muito exacerbado, muito acalorado, não sei o quê e tal, muito agitado, hipertenso, não sei o quê. Ele vai... Se você usar numa quantidade pequena, ele vai reduzir o pita e deixar aquela sangue passando um pouco mais devagar. Se você usar numa quantidade muito grande, ele vai ter uma ação drástica sobre as artérias, ele pode dar algum pico de pressão. Entendeu? Kashaya é esquisito. Porque ele pode atuar sobre o... Através de Pritibi ou sobre o... 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 O que o Vipak era? O Vipak é... É... Catu. E mesmo assim é bom? É porque os pitas mais misturados com kafa, eles normalmente comem muito e engordam muito, entende? Certo? Tem uma capacidade muito grande do metabolismo muito forte. Os pitas kafa são aqueles que comem dragas e sobrevivem e depois, no final da vida, estão com o fígado ferrado. Esse é o perfil, assim, mais comum, assim, no Ayurveda. Certo? Então, no Ayurveda, o pitas kafa é aquele que tem uma capacidade mais determinada de trabalho. Porque tem a energia do pita muito focada e a energia do kafa para sustentar aquela quantidade de trabalho sem ficar doente. São o... É a galera executiva. Galera que eles... Gostam de trabalhar 50 horas por dia. Gostam. Gostam. Esse é o problema. Gostam. É... Em termos do sistema reprodutivo. Ele estanca excesso de menstruação e tem esse aspecto que é fundamental. ele come tecido gorduroso. Então, naquele pódio do arco que a gente faz com café, a gente pode pegar a folha da pata de vaca e botar nesse liquidificador cruel dali, que vocês vão ser apresentados na parte da tarde e botar para quebrar aquilo dali. Certo? Então, a gente poderia fazer um composto de óleo de linhaça, medicado com pata de vaca, essas coisas... Fazendo óleo. E é... Fazendo óleo para quando fosse passar o óleo, passar aquele negócio por cima. Mas é para fazer um programa de emagrecimento ayurvédico mais radical, né? Onde a gente está com tudo bem direcionado para aquilo ali. E aí também nesse sentido é legal se você tiver uma pressão alta por excesso de gordura nas artérias e nas veias, né? Ele vai diminuir o sentido de que vai... É, ele tem um efeito muito grande sobre o tecido adiposo. É... Vai tirar essa adiposidade das veias e das artérias e diminuir o seu material. O seu material tem que ver a causa dela. Se é por um excesso do sangue bombiano, se é porque o vaso está constrito, se é porque ele está obstruindo. É... Mas sempre tomem cuidado quando usar o cachaya e o âmula. Porque o efeito dele é ambíguo. Pela própria ambigüidade dos butas deles. O âmula da pata de vaca é muito fácil de encontrar. Já tem várias coisas aqui. É, sempre tem lá. É bem parecido com uma pata de vaca. É, no barro tem muito. Um... Um... Um triângulo no meio, assim. Que aí parece o... Uma pata aí. Você vê... Já sabe... E essas coisas que a gente consegue fresca, são ótimas pra... Quando a gente está fazendo o calca, que é quando a gente está produzindo um bolo que a gente vai botar pra cozinhar junto do óleo, pra fazer o óleo medicado, a gente macera esse calca no suco da... Da... Da planta ali. Isso deixa o óleo muito mais forte. Chama-lhe barro. Você fica... Podia fazer nosso sistema então, por exemplo. É. Mas aí é papo do módulo quadro. Porque quando a gente vai botar a mão na massa mesmo. Tem várias coisas na Ayurveda que você vai aumentando os gamitos. Você vai aumentando as afinidades. Você vai aumentando pra onde aquele vetor vai. Por isso que a gente passa o óleo medicado e ele faz milagre. Entendeu? Porque a quantidade de princípio de erva que está vetorializando aquilo ali, está direcionando pra aquele ponto que você quer. O negócio cai da aliviada. Ok? E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Amém.